Alô você ligado aqui no Globosport.com na página do São Paulo o Tricolor Paulista encerrou nessa quarta-feira sua preparação para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre nessa quinta mas a gente não viu muita coisa porque é normal aqui no São Paulo eles fecham o treino a gente só teve acesso ao aquecimento mas tivemos algumas novidades de jogadores que não enfrentaram o Corinthians voltando jogadores que não treinaram ontem então aqui está Marcelo Razan ele sabe tudo, viu tudo, acompanhou tudo fala pra gente Razan as novidades desse São Paulo para pegar o Grêmio Fala Vidoto, galera ligada no Globosport.com duas novidades em relação ao treinamento de terça-feira Hudson e Nenê que fizeram um trabalho mais leve só correram em volta do gramado hoje começaram o trabalho junto com todo o grupo isso indica que eles estão mesmo à disposição para enfrentar o Grêmio Regis, jogador que está se recondicionando fisicamente fez um trabalho separado começando também a querer ficar à disposição Regis que foi afastado por problemas pessoais a gente não viu o treino mas com esses jogadores que voltaram a gente tem uma escalação provável e é provável mesmo o Razan até me contou antes da gente começar a gravar aqui que o Aguirre é o terror do Cartola porque ele adapta o time ao adversário então às vezes faz mudanças pontuais mas se isso não acontecer o time provável é Sidão voltando está liberado de suspensão Éder Militão que foi vendido para o Porto a gente explica já já Arboleda, Anderson, Martins e Reinaldo Hudson, Lisiero, Nenê também treinou tudo indica que vai jogar Rojas Everton liberado da suspensão que cumpriu contra o Corinthians e na frente o Diego Souza esse é um time provável diante dos retornos do Sidão e do Everton e de que Hudson e Nenê treinaram pelo menos no começo desse treino de hoje com o grupo normalmente E agora sim o São Paulo confirmou nessa quarta-feira também o acordo o Militão ainda não foi vendido porque ele só vai ser vendido quando literalmente o dinheiro cair na conta enfim, ele parar de jogar aqui mas você já sabia disso porque você entra no golbesport.com o Razan está falando isso desde terça-feira, meu amigo então Razan para o cara que não leu você ontem e erradamente não te leu ontem fale resumidamente os detalhes dessa venda do São Paulo dessa negociação de São Paulo do Éder Militão indo para o Portugal É isso, o Éder Militão a negociação está sacramentada depende agora para ele virar efetivamente jogador do Porto fazer exames e assinar contratos são os trâmites normais mas as bases São Paulo fica com 4 milhões de euros que representa quase 18 milhões de reais 10% do total de uma venda futura que é diferente do lucro por exemplo se o Porto vender o Militão por 30 milhões de euros para um clube qualquer o São Paulo tem direito a 3 milhões de euros e o São Paulo mantém o jogador por mais 4 partidas Grêmio agora está confirmado titular Cruzeiro Colom pela Sul-Americana segunda fase e Vasco dia 5 de agosto no Morumbi a projetada despedida de Éder Militão do São Paulo projetada mas pode não ser confirmada porque Militão está pendurado se ele segura pendurado contra Grêmio e Cruzeiro e toma amarelo contra Cruzeiro ele perde o jogo contra o Vasco que seria o último dele e aí a gente não sabe se diante dessas circunstâncias específicas e atípicas a liberação seria antecipada Militão então de saída um jogador formado em Cotia muita gente pergunta o São Paulo vai ter 10% mais uma porcentagem por ser formador depende se for uma transferência internacional o mecanismo de solidariedade se aplica a transferências internacionais o São Paulo sim tem os 10% do total da venda mais a porcentagem como clube formador como o Militão fez toda a formação de base em Cotia em São Paulo deve ser algo em torno de 5% mas é esse o resumo da operação Militão só um detalhezinho que não está divulgado na nota oficial de São Paulo mas a gente noticiou no GloboSport.com para quem viu na terça-feira a transação total são 7 milhões de euros o São Paulo fica com 4 como o próprio São Paulo confirmou oficialmente esses 3 milhões de euros de diferença ficam para comissões de empresários e agentes e para o próprio Militão o Militão já estava disponível para assinar pré-contrato desde o dia 11 de julho 6 meses antes do término do vínculo que termina em janeiro a FIFA já permite não tem nada irregular nisso ou seja resumindo o resumo torça São Paulino para o Éder Militão ir muito bem no Porto ser vendido ainda mais caro para um Barcelona Real Madrid para qualquer time time de fora de Portugal porque aí cai mais 10% aqui podendo chegar até 15% na conta do São Paulo para investir como quiser essas são as informações aqui dessa quarta-feira do Tricolor para todas as notícias se você quiser saber qualquer coisa sobre o São Paulo você já sabe fica com a gente aqui no GloboSport.com Tricolor 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 Tricolor